É só um? O que você quer a mais? Ah não, é dois. Vai ter um lixo. Vai ter uma porta ali. Já fui naquela porta? Não, não fui nessa porta aqui. Preciso de chave ou abrir do outro lado. Então, vamos por aqui. Mais um teste de valor. Chain Critical 10. Não, não vai rolar. Já nem lembro como dá Chain Critical. Não, não vai rolar. Defende aí, cara. Matou o cara, velho. Errou. Errou. Preciso de recuperar a energia, velho. Puts, mano. Essa espada tá... Não tem os Critical, né? Essa tem, né? Nossa, vamos matar, velho. Nossa. O cara já começa... Já começa assim, já, velho. Um, dois, três, três. Acertei os três? Acertei. Um. Errei. Cala, moleque. Ai. Errei. Que merda, velho. Acabou. Acabou meus produtos, Jic-T. Vai. Nasceu outro aqui. Um, dois, três. Ali. Ai, ai. Mano, eu vou morrer desse jeito, velho. Acabou o Medicine. Nossa. Sério mesmo que acabou? O Onimed. Onimed. Errei. Vamos lá. Sai de perto só. Um, dois, três. Mais um. Um, dois, três. Agora foi, né? Dá pra fazer mais rápido. Só que eu aprendi agora. Ai, tá bom. Depois eu volto fácil. Nossa, ganhei em grama. Obrigado. Tava precisando de mais grama, né? Cooper Gear A. Puts. Essas porcaria. Vai com tudo pra cima. Agora é só matar a galera. Ele matou todo mundo. Parabéns. Alma. Descanso no corpo. Algo do tipo. Vim de lá. Aqui. Beleza. Ali eu já... Depois eu vou. Só ver se tem alguma coisa aqui. Aqui é a Kajubei. Choro pra me ajudar, né? Simbora. Vocês tão vendo, né? Cada... Tem que recuperar na fase umas par de vezes. Só pra conseguir pegar os itens. Bora. Deixa eu ver se tem... Opa! Open. Vamos lá pros puzzles. Aqui é o vermelho. Então... A gente faz assim. Verde. Vermelho. E o vermelho. Errei! Ai, 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 ai. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Aqui tá certo. Pode ser daqui só. Que eu errei. Ó. Vamos lá. Vamos pensar um pouco. Esse eu não posso levar pra cima. Esse eu posso levar pra cima. Daí a gente começa... Ó. Aqui tá certo. E aqui tá certo. Esse eu falto aqui. O que que eu tenho que fazer? Trazer mais um pra cá, velho. Como que não vai fazer, então? A gente faz assim, ó. Vermelho. Vermelho. É mais dois. Verde. Ah, eu sou um gênio, cara. Aqui é lógica pura. Massamune. Bom, simbora. Passando por baixo da coidinha. Espero que temos alguma coisa aqui, não. Mas eu preciso de você agora, cara. Cola aqui. Cola aqui que eu preciso de ti. Aqui, ó. Não tenho mais. E aí vamos dar mais um save aqui. Sempre vão salvar. Já salvei 41 vezes já. Eita, bom. Vamos lá. Empurra o bang aí. Vem logo. Não, errei. Descansa um pouco aí. E deixar esse aqui em cima, porque é mais fácil. Drive gel. Deixa eu estimar alguma coisa aqui para cima. Opa. Não posso entrar. Valeu, obrigado. Baixa isso. E vamos embora para cá. Opa. O que é isso daqui? Ah, tá. Entendi. Pelo aquele buraco. Você chega aqui. Mano, eu preciso baixar essa porra aqui, velho. Ah, tem que trocar de aliado pelo jeito. Vamos. Não. Não é trocar de aliado, não. Continuar com esse biba. Dá para descer aqui. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Não, não tem. Ué. Será que eu me prendi aqui, então? Vamos trocar aí, então. Você sobe. E o outro fica. Tem que ter alguma coisa aqui, caramba. É pequeno. Abre aí, então, na porrada, velho. Mas e aí? Então? Fiquei preso aqui agora. Porra, Berg. E agora? Não tem o que fazer, velho. Dá para descer esse cara aqui? Não. Ué. Fiquei preso aqui. E agora? Estou preso. E agora, meu Deus? Fiquei preso aqui, velho. Abre essa porra aí, mano. Como que eu vou embora daqui? Não entendi. Ferrou-se. Da notura. Cara, não tem para onde ir. Agora dá para trocar de olhado. Aquela hora eu não vi. Chubei. Vamos, faça alguma coisa. Embora. Ah, moleque. Agora sim. Tem que ter uma pirralhinha para passar, né? Tem que ver as armas dela também, cara. Olha essa massa muna aqui. Ah, moleque. Tem o Gear. Agora que eu estou com ela, vai ficar ela mesmo. Espera aí. Tem outro lugar para passar aqui? Não. Como é que ela desce aqui, então? Dane-se. Não quero saber. Vamos lá. Hum. Já achei. Pior que eu vou ter que voltar lá com... Volta aí, Suqui. Aperta o botão, hein? Cara, é muito bom jogar com ela, velho. Olha a velocidade. Isso aqui é velocidade, rapaz. Olha. Speedster. Olha, para lá tem mais coisa. Mas vamos para cá. Olha. Mais coisa para cá. Aproveitar que a gente já está com ela. Vou pegar mais uns itens. Pelo jeito, aquela caixa ali é puzzle também. Mais uns puzzles para nós. Ou não. Small gold nugget. Small gold nugget. E eu pensando que era... Alguma coisa... Mais importante. Não, não é, não. Olha, já peguei, né? Já. Essa parte aqui a gente não precisa voltar. Assim, espero. Vamos para lá, então. É para lá que eu vou. Eu não sei o que tem aqui, mas é para lá que eu vou. Ih, achei o que tem. Pô, velho. Você está de brincadeira. Olha o poder do cara. Eu estou achando que eu... Não. Nossa, até onde chega o bagulho? Eita, Giovanna. Meu Deus. Cara, não tem como ir com ela. Cara, eu vou morrer esse jeito. Cara, eu estou muito fraco. Como que eu vou passar esse bicho? Errou. Errou. Agora você pode vir. Boa. Agora é a hora. Agora é a hora. Vai que vai. Ah, rapaz. Fala que a gente é fraco agora. Será que tem mais alguma coisa aqui? Deve ter. Descansa um pouco aí. Descansa um pouco que a gente vai dar uma olhada no que tem por aqui. Opa, tem coisa lá para cima. Carmei, vamos vir aqui primeiro. Ah, tá. Não, aqui não. Faz assim, ó. Você fica aqui e eu vou para lá. Depois você fica com o Roberto para cá ainda também, mano. Nossa. Sai, 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 sai. Vamos lá. Vamos ver o que tem por esse lado aqui. Ah, já peguei aqui, já. Já peguei tudo, rapaz. Quem diria. Com o Roberto ali eu não peguei, então eu vou trazer o Roberto de volta. Pera aí, Jube. Preciso do Roberto, mano. Querendo ou não, ele é importante. Tudo que eu passei também. Vem para cá, vem para cá, garoto. Preciso de você, meu amigo. Brother. Eu estou deixando os vídeos um pouco mais longos. Como vocês quiseram também, né? Já estamos chegando no fim do ano. Quer dizer, estamos a um dia do fim do ano, Douglas. Vamos empurrar essa bagaça aqui. Deve ter mais algum para me empurrar. Ah, não. Eu mesmo vou empurrar. Eu tenho que descer ele. Simbora. Calma aí. Eu pensei que era item. Ah, é item. É item, sim. Nossa, está de brincadeira que eu vim pegar um cachecol da amizade aqui, velho. Assim vocês me quebram, velho. Vamos logo. Vai logo. Vai logo, eu estou com pressa. Sério que não precisa ficar esperando do outro. E de novo, eu vou pegar a Jubei lá. Porque ela é melhor que o Carlos para jogar. Aqui o Roberto. Roberto, Carlos. Carlos, Roberto. Entendeu, não? Fim de ano. Ai, meu Deus. Vem, Jubei. Vem, Jubei. Ah, não. Tem que ser o Zeca aqui. Tá bom. Cala a boca. Sai daqui. Jubei. Vem logo. Vamos ser mais rápido. Vai. Vai. Corra. Não, era para eu ter upado a arma dela. Mas, tudo bem. Tudo bem. Não perca tempo. Estamos chegando. Não sei aonde, mas estamos chegando. Oh, chegamos. Algumas coisas aqui. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Sai, 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 sai. Não tem nada. Em esse item. É bom, né? Melhorar o dela. Olha a arma dela. Está apelando que está. Tringuei ele não, velho. Qual que estava melhorando? Esse aqui. Head swing. Nice. 660. Leva 50. Ah, rapaz. Leva 50 já. Caramba, velho. A Jubei está mais forte que o Sook. Só para vocês terem uma ideia de como apelando que ela é. Mesmo em força. E o vídeo é bom também, porra. Vamos salvar aqui também, né? Se ficar muito grande, os episódios eu corto depois, tá? Vamos sair aqui. Então, aqui. Beleza, beleza, Creuza. Vambora. De novo esse lugar. Eu lembro do boss que eu enfrentei, velho. Esse mesmo. Acredito que eu vou ter que apertar ele de novo, velho. De novo. Ah! Toma, toma, toma. Toma. Fudeu. Fudeu. Baixa. Animal. É que eu preciso da Victorine Gay ou... Eu já estou com ela. Já que estava sem... Sem a porcaria dos itens. Vamos melhorar um pouquinho você aqui. Sook também. Secret Mad 1. Tem que melhorar um pouco também, né? Caramba. Acabou tudo mesmo. As coisas... Meus itens. Eu vou ter que fabricar itens depois, velho. Cadê o... Cadê o bicho? Ah, está aqui. Ele vai andar. Não, velho. De novo passando por esse inferno. Bicho chato do caramba. Defende. Está aí. Ok. Entra. Cara, eu preciso de... Energia, velho. Agora vai dar pra fazer um estrago. Passa logo. Vê o que ele vai fazer. Não, não. Defende. Defende. Eu posso defender, cara. Não tem o que fazer. Agora sim. Agora sim. Vamos fazer tudo. Vem comigo. Vem comigo. Vou gastar meu ultimo Secret Med Na verdade eu já gastei Não cara, não O que eu vou fazer? Acredito que eu vou gastar um Ultra Med Nossa, tava tendo sorte porque eu não tomei Dano Defende, defende Vou tentar fazer uma coisa melhor agora Eu vou tentar usar o demônio agora O demônio, rapaz Eu tô esperando ele parar de putaria Agora cê tá fudido Agora cê tá fudido Agora cê tá nas minhas mãos Deu até queda de frame aqui Morre Que maldito, velho Ele sabia que ele ia morrer agora, né? Hum Eu gasto poderone mesmo, velho Tô nem aí Vou tentar matar-se logo Pra não deixar a turma enjoada já Desse teu ouvidão E morreu Pela segunda vez, né? Safado Ou ele fugiu daquela vez? Não lembro Minha cara Um Safado Passamos mais um stage aqui, velho Vamos ver onde que a gente vai parar No próximo save-point me despeço Chegamos em casa, Arin Chegamos em casa, Arin Chegamos em casa, Arin Vamos ver, tem tudo que a gente esqueceu E é uma vez que eu vi Você tem uma vez que eu perdi Garei a sua deseja Eu achei que a sua palavra Saque eu vi A suaỏa Eu tenho que fazer um lugar na cidade de Sardar. Ele é bem, é bom. Então, eu vou descansar. Eu vou ter que Trabalhar um pouco mais aqui Com as skills deles Critical chain O chain é bom, cara Ela também tem que melhorar o chain dela depois O chain pra quem não sabe é tipo Aqueles ataques lá que atravessam o corpo Olha só Será que serve alguma coisa o chain dela, velho? Nunca tentei usar Roberto! Tamo no máximo aqui Beleza Vamos aqui no shops Ver se tem alguma coisa pra gastar Cadê? A gente tinha conseguido uns bagulho de ouro lá, né? Cadê os bagulho de ouro pra não ir gastar? Aqui, ó Small gold nuggets Obrigado, senhor Lock Charming Champ of Valuer E é só isso mesmo, né? Será que a gente ainda vai comprar? Mas não precisa de suprimentos Isso daqui é muito bom, cara Dá pra comprar os 18 Porra, mano Você não aguenta carregar nada, né, mano? É só 15 que eu posso Medicina level 2 É 15 também? Obrigado, senhor Sério mesmo? Não posso comprar mais Drive med, Power med eu não preciso Antírio tudo Sério mesmo? O máximo é 15, cara Que roubo Beleza, galera Vamos ficar por aqui mesmo Já salvei Mas eu vou salvar de novo Só pra Não dar merda Beleza, então Ó, passamos Dois stages Um stage, na verdade, né? 11 horas de jogo já Então Vejo vocês no próximo Gameplay aí Não esqueça aquele like, cara E comentem Pra vocês que estão assistindo aí Beleza? Valeu, falou Feliz ano novo pra vocês aí E até Fui Tchau 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 Tchau